O que você erra de segundo sem? Vai tomar noivo rápido, caralho! Olha que tocada! Toma! O golpe de bico! O golpe de bico! O golpe de bico nas catatumbas! O golpe de bico! O golpe de bico! Toma o bingo agora! Toma o bingo! 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 O que é isso? Eita! Nove to go! Nove bosses faltar. Não. Foi. Foi. Together! No bingo!